Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, esse canal maravilhoso de Beyblade. Gente, o negócio é o seguinte, faz uma semana mais ou menos, em comparação com o dia que eu estou gravando esse vídeo, que eu mandei uma mensagem da comunidade perguntando se vocês tinham algumas perguntas pra fazer pra mim, se vocês queriam saber algumas coisas sobre mim. E muita gente mandou várias perguntas, então agora eu tô aqui gravando esse vídeo pra responder essas perguntas. Então vamos lá. Vamos começar pelo JP3025, ele fala Oi, tenho perguntas. Seus amigos tem canal? Tem. O Dezo tem o Dezo Plays, que é um canal de gameplays. O Gion, que é um amigo que eu acho que eu nunca mencionei aqui, ele tem um canal também que tá parado, infelizmente, mas ele tava falando até que tava com vontade de fazer mais coisa lá no canal dele. E eu tenho outros amigos que tem canais também, mas eles nunca atualizam, eles só... Uns criaram um canal e depois desistiram, outros tem um canal só pra colocar bobagem, o que que é... Então, se você quiser conhecer o canal do Gion e do Dezo, tá aí na descrição. Dois, por que você decidiu criar um canal? Olha, na verdade, esse canal aqui é um de vários que eu criei já. Mas vamos lá, por que que eu decidi criar canal no YouTube? Vou contar desde o primeiro que eu tive, que foi há uns oito anos aí, ou mais até. Quando eu era pequenininho, eu tinha videogame e não existia YouTube, nada dessas coisas. Eu gostava de gravar gameplay em fita, fita cassete, fita de vídeo, VHS. Eu gostava de gravar eu jogando e depois eu assistia um pouquinho e isso até ajudava eu jogar melhor depois, que eu via as cagadas que eu fazia. Mas eu sempre gostei de gravar vídeos, sempre desde pequenininho. Aí quando chegou o YouTube, pensei, poxa, farei um canal de gameplays. E foi o que eu fiz. Então eu decidi criar canal baseado nisso, que eu gostava de gravar gameplay e fiz canal de gameplays. Esse aqui, na verdade, esse canal não começou como um canal de Beyblade, ele começou como um canal de games. Só que eu tava pensando, quando eu tava lá fazendo meus vídeos de games, eu pensei, ah não, já fiz tanto canal de game, vamos mudar um pouco. Aí virou canal de anime. Aí eu olhei e falei, nossa, mas eu tenho que fazer muita pesquisa, é um negócio difícil, é um negócio complicado. Eu preciso assistir todos os animes de novo. Eu pensei, deixa pra lá. Aí veio a terceira coisa, que foi, que eu transformei esse canal em um canal de brinquedos. Brinquedos reciclados, na sua maior parte, né? Que eu sempre peguei coisas aí, garrafas, essas coisas, e transformava em algum brinquedo, passava aqui. De vez em quando eu falava sobre a física, por exemplo, o vídeo do meu carrinho movido a elástico, eu falo sobre a física, o que que acontece, né? Da energia elástica. E no fim das contas, eu fiz uma vez um brinquedo, uma Beyblade de tampinha de detergente, que muita gente gostou. E eu peguei interesse por isso, por Beyblade. Por quê? Já expliquei em um outro vídeo, que eu fiz respondendo a uns chatos aí, que falaram que era uma vergonha ter adulto brincando com um tampinha de detergente. Que eu gostava muito de peão, sempre brinquei muito de peão, inclusive com meu avô. E Beyblade é parecido com peão, não é a mesma coisa, mas é parecido. E como é parecido, eu peguei interesse por Beyblade. E aí virou um canal de Beyblade. Beyblade caseira, né? É isso, por que você decidiu criar um canal? É esses motivos. Terceiro, por que gosto tanto dos seus vídeos? Ih, rapaz, eu não sei. Eu ia dizer que é porque eu faço vídeos de qualidade, mas esse negócio é gosto de cada um, né? Vai do gosto da pessoa. É a própria pessoa que decide o que é a qualidade pra ela ou não. Por que você gosta tanto dos meus vídeos? Não sei. Mas eu fico agradecido que você gosta tanto dos meus vídeos. O Looney Games pergunta, o que você achou de Beyblade Burst? Olha, eu assisti pouco ainda. Eu preciso assistir, tá difícil, porque eu tô 300 coisas pra fazer no dia. Tá meio sacal. Mas o pouco que eu assisti, eu achei legal, porque eu gosto muito dessas histórias, assim, que tem uma pessoa que meio que começa de baixo, assim, e vai crescendo, vai ficando mais forte, vai aprendendo e vai se desenvolvendo, que é o que eu vi no Valt. Ele começa meio jogando, né, o Bey dele meio assim. É só girar que tá bom. Mas aí ele vê que não é bem isso, aí tem o ângulo certo, né, pra você colocar o lançador. Aí ele lança a Valkyrie de um jeito diferente, meio torta. Da primeira vez ela sai voando e não dá nada. Na segunda vez ela já faz uma coisa melhor, dá a eclosão lá na batalha deles. Então, eu vejo que ele é um garoto assim, que ele tá sempre aprendendo, sempre se superando. E eu gosto muito desse tipo de história. Por enquanto, eu tô achando o Beyblade Burst bem legal. O Bugado pelo Suco de Abacaxi perguntou, Você gostou de começar a gravar mais esse tema de Beyblade caseira? Manda salve no próximo vídeo, por favor. O próximo vídeo... Eu nem sei qual que é o próximo vídeo, mas um salve pra você, Bugado. Você gostou de começar a gravar mais esse tema de Beyblade? Bastante, como eu já expliquei na resposta anterior da questão do brincar de peão com meu avô. Gostei bastante desse tema de Beyblade caseira. Até porque eu gosto de criar coisas também. Eventualmente, a gente vai ter Beyblade de verdade aqui, as fabricadas pela Takaratomi ou pela Hasbro. Mas eu gosto muito de criar coisas, de pegar um pedaço do negócio, pegar um pedaço de outro negócio e criar um treco completamente diferente. E Beyblade caseira é prato cheio pra isso, né? Porque a gente cria os Beyz pegando pedacinho de coisas aí, vai aprimorando eles e eu acho bem legal. Então, me interessei bastante. O Shoe Blader pergunta, se botar Nescau no lámen, um miojo, ele fica com gosto de chocolate? Ih, rapaz, não sei. Acho que sim. Tem que experimentar. Eu não vou experimentar. Baldinho Jack Beck pergunta, um, pretende assistir o anime Beyblade Burst? Já estou assistindo. Devagarinho, mas estou assistindo. Quantos anos você tem? Trinta e seis. Quanto você ganha no YouTube? Desculpa, não posso falar porque tá no contrato do YouTube que a gente não pode ficar expondo esse tipo de coisa. Se outras pessoas expõem, se elas falam quanto elas ganham, aí talvez o contrato delas seja diferente ou elas estão quebrando o contrato e não estão nem aí pra nada. Eu não posso falar quanto eu ganho, infelizmente. O que eu posso falar é que está ajudando bem a pagar algumas contas. É um incoming bem bacana, que eu tô conseguindo melhorar a minha vida, vamos dizer assim. E o Baldinho pediu um salve também. Um salve pra você, Baldinho. Marcos Vitor Vieira de Freitas, você é casado? Não. Davi Lucas Lucas, qual Beyblade você acha que foi a melhor feita por você? A Monster Hunter, com certeza. Ela é forte, ela é resistente. Eu posso pôr ponta de ataque, de defesa, de resistência nela. E ela é pesada. Ela é bem pesadinha. Eu acho ela a melhor que eu tenho. Leite Sama, com Samar. Você tem namorada, Luca? No momento, não. Estou sorteio. Neutro Games, por que você começou a gostar de Beyblades caseiras? Se responderam obrigado. De nada. Mas eu já respondi. É a minha história com o peão, né? Beyblade é parecido com o peão. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Então eu acabei gostando de Beyblade. Jericurenai, você sabe o que é B-da-man? Já vi, né? Já ouvi falar, já vi. Já vi que são uns robozinhos, mas eu não sei a história por trás deles. Não sei dizer pra você, se você perguntar pra mim o que é B-da-man. Eu vou virar e vou falar. É uns robozinhos. Eu não fui pesquisar. Não sei dizer além disso. João Pedro Oliveira Souza. Lucas, por que você não aprende a fazer Beyblade papelão? Tem vídeo em inglês. Eu estou tentando, João. É que a vida está tão corrida. Eu tenho tanta coisa preparada. Eu tenho tanta ideia pra soltar no canal. Que as outras vão ficando cada vez pra mais longe. E eu não ando conseguindo ver. Só que eu estou preparando um negócio. Eu comprei até guache. Aqui, ó. Eu comprei até guache. Pra fazer umas pinturas legais no papelão. Eu acho que eu vou conseguir. E vamos ver, né? Eu sou meio ruim em artes. Mas vou tentar. E de novo, João. Lucas, você sabe inglês? Yes. Eu estudei inglês por oito... Sete ou oito anos, mais ou menos, no FISC. A minha conversação não está muito boa. Porque faz vinte anos que eu não treino. Mas, sim, eu falo inglês. E o João já perguntou mais um monte de coisa aqui, ó. Quantos anos você tem? Já respondi. Qual é a sua profissão? E do que você trabalha? Eu acho que seria a mesma coisa os dois, né? Mas eu tenho uma pequena empresa. Uma microempresa de cursos e treinamentos. Que ensina GIMP e Blender. Blender é de modelagem 3D. GIMP é de manipulação de imagens. O Márcio Alexandre pergunta. Lucas, você tem filhos? Não. Assiste animes? Sim, eu hesitei porque hoje em dia eu não ando tendo muito tempo de assistir animes. Mas eu já assisti tanto anime nessa minha vida, rapaz. One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Kids, né? O normal. Dragon Ball GT. Rama Meio. Air. Se você não conhece o anime Air, é A-I-R. É de drama. Nagazarete Air Anto. Clonad. Tô tentando assistir Boku no Hero Academia e Beyblade Burst. Mega Missama. Ah, Mega Missama, né? Zero no Tsukaima. Shakugan Noxana. Holic. Tsubasa Chronicles. Dacapo. Maburaho. Mahoraba. Eu assisti um monte. Uma pancada de anime já. Geração Upgrade pergunta. Como é a sensação de ter mais de 8 mil canais e ser famoso em todos eles? Mil e uma utilidades. Pra quem não sabe, eu já criei um bilhão de canal no YouTube. Mas ser famoso em todos eles? Eu mal sou famoso aqui, a gente acabou de chegar nos 8 mil inscritos, né? Mas a sensação é boa. A sensação é boa do que tá acontecendo nesse canal. Que é muito boa, cara. Quando você cresce, assim, é muito satisfatório. A Lívia Gamer pergunta qual o seu verdadeiro nome. É Luca. É o nome do canal. Luca. E é isso. Eu já respondi a maioria das perguntas. Teve muita pergunta que foi repetida. Quantos anos tem? No que trabalha? Profissão? É... Várias vezes foram feitas essas perguntas. Então, já respondi. Já um monte de pergunta, né? Teve muita coisa repetida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa sessão de perguntas e respostas. Em breve eu faço outra, né? A gente pode fazer outra, se vocês tiverem mais curiosidade sobre mim. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like pra ajudar o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, da escola, no Facebook. E se é o seu primeiro vídeo que você tá vendo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar a sininho de notificação, que o YouTube te avisa quando eu solto vídeos novos. Que é toda terça, quinta e sábado. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Até lá.